Os mapas de CS nos quartos, Dust2, Trem, Cache, Inferno, o bagulho ia ser louco hein viado, as meninas não iam entender nada Já pensou? Motel, FNX, CSGO, explodiu Oi, aí chega lá o casal, olá tudo bem? Olá, temos todas essas suítes aqui, tem a suíte Master, Dust2, tem a suíte Luxe Tem a suíte Luxe da Trem, temos a Premium né, que é a Dust2, temos a...